Música Rapaziada, o negócio é o seguinte, velho E temos hoje um mapa muito divertido pra vocês correrem Você tá preparado, Blaze? Ah, não sei não, das últimas vezes eu não acho que não tô não, hein Mano, é o seguinte, o Gabriel fez um mapinha aqui Que é pra gente fazer ele a pé Só que vai ter uns lugarzinhos aí, hein Que a gente vai tomar uns tombinhos Certeza Certeza, certeza, certeza Mas porque é Gabriel, né, cara, é mapatrol, mano, não adianta Eu não sei se tô preparado O Gabriel que fez Não sei se tô preparado Pô, eu vi Você veio nesse Deadpool O cara chegou aqui na ponta e mergulhou, velho Ele é louco Bora concentrar Galera, tá comigo aqui hoje Magic Place como Deadpool E aí, Magic Capitão América, Blazer E aí, Blazer Então bora lá, vamos aos seus postes Preparados, é pra sair correndo, hein É pra sair correndo, hein Um, dois, três e bora Fala, fala, tchau Ih, olha lá O cara, foi mesmo Eita, eu não peguei Cai aí Sai, sai da frente Pula, pula Calma aí, tem que dar um pulo de lado aqui, ó Ó, é o esquema Não, aí eu não consigo Ai, consegui Nossa Aí, vai, vai, vai Nossa, quase Quase que eu tô conseguindo Ih, caiu Capitão tá dodói Aí, beleza Subimos nas caixinhas aqui Tem que ir passando Esperar o Capitão Ó Aí, passou Agora é só correr, molecada Vai, vai, vai Aí, beleza Passou Passou, passou, passou Nossa Beleza Nossa, uma beiradinha ali Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Vai, vai Vai Consegui Ai, ai, ai Não empurra não Não empurra não Meu Deus do céu Ó, olha só que mentira Ele, se não pega nele Mas pega em mim, velho Ih, galera Olha ele, você mano Me jogou Ai, vai, vai, vai Não, 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 não Deu certo Vem, vem Deu certo, deu certo Ih, ó Eu vi o Capitão América caído, hein Não, não cai não Sai Sai Aí, vou passar Vou passar no finalzinho Passamos Então me engolhou Passamos no finalzinho, velho Agora é o seguinte, Boris Foi muito fácil A gente vai voltar Lá pra linha de chegada A gente vai vir Vai vir até aqui E vai voltar Entendeu? Aí quando voltar Lá pro começo Termina a corrida Vamos ver quem vai fazer Em menos tempo Bora lá É isso aí, galerinha Já fizemos a volta de reconhecimentos E agora vamos à velha, hein É ir voltar Não se esqueça, hein Tem que ir lá Pegou o checkpoint Voltou correndo Pelo mesmo caminho que você foi Vambora Olha o Capitão Olha o Capitão, velho Já tá roubando, velho Tá acabando Caraca Vai, vai, vai Mira aí Vai, mira aí Vai, mira aí Sobe, sobe Vai, vem Não, não Não, não Não Beleza Beleza Sobe Vai, vai, vai Vai Aí Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza Os caras já estão lá na frente, galera Vai 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 Vai, vai, vai O Capitão, velho Passar o olho aqui, ó Vai, vai, vai Não, eu caí de testa na hélice, velho Ai, meu Deus do céu Não Olha essa hélice, velho A primeira corrida não cai em nenhuma vez, mano Vai, vai, vai Nossa A hélice me jogou muito alto Vai, consegui, vai Passa, maldito Não, fui jogado A hélice me ajudou Uhul, valeu, a hélice Não, como é que a hélice ajuda o cara, velho Passou, ele passou já, velho Não, velho Ele vai ganhar Vai, vai, vai 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 Vagabundo Nossa Beleza Beleza, beleza Beleza Sem desespero Bora, galera Bora Passa a miranha Passa a miranha Passa a miranha Beleza, chegava Volta Tem que ser até o cone, vagabundo Ah, caí Não, 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 não Deu certo Ele ainda caiu, velho Foi criando o cone, galera Não, eu caí de novo Esse é o Homem-Aranha que não consegue correr, mano. Que nem uma aranha. Impressionante. O Homem-Aranha que mais cai. Ah, legal. Tá correndo com o cadastro, desamarrado. Ficar com a galera aqui, ó. Vou pegar um lugar aqui. Beleza. Ficar com a galera. Vamos assistir eles vindo ali, ó. Beleza, 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 beleza. Eu tô vendo alguém ali já, hein. Passa, passa. O que é que tá vindo ali? Meu Deus, como é que eu buguei nisso aqui, velho? Não, mano. Não é inacreditável. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Como é que pula essa placa aqui? Do mesmo jeito. Vai ter que pular de lado. Muito difícil. Sai do meio, menino. Opa. Caralho, menino cagado, velho. A diferença é a diva. Ó o Deadpool, tá na frente. Oi, deu ele aqui, deu ele aqui. Ah, passou, miserável, velho. Tava na cola dele, velho. Boa, o Capitão Américo tomou duas quedas lá atrás. Ah, velho. Consegui alcançar ainda, velho, mas não deu, galera. Ah, velho. Ô, mas o Capitão América só correndo na frente, hein, velho. Foi sim, foi sim. Desqualificado. Desqualificado, mano. Fora. Desqualificado. Easy. Galera, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar aí nos comentários, velho. Vocês acham que a vitória do Capitão América foi justa, velho? Deixa aí nos comentários, velho. Todo mundo viu ele saindo na frente, velho. Quero ver, quero ver, hein. Quero ver a votação, hein. Sai fora. Você. Você. É isso aí. É isso aí. Bob, você tá pautando o dedo pra mim, mas tem mais três votados pra você, velho. Não tem nada, não tem nada. É isso aí, molecada. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham se divertido. Se gostaram, já sabe, né? Deixa aquele like. Se inscreva no canal dos moleques aí. Tá aí na descrição. Capitão América Blaze. Deadpool Magic Blaze. Beleza? Tamo junto. Eu sou o IR Games e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, tchau.